Oiê, meu nome é Janaina Oliveira, esse é o canal de Ana Livrando, e no vídeo de hoje eu vou dar continuidade ao meio dos desafios 100 livros essenciais da literatura brasileira, com o livro Libertinagem e Estrela da Manhã, do autor Manuel Bandeira. Para começar a falar sobre o livro em si, eu devo dizer que mais livros dessa série que eu estou fazendo, 100 livros essenciais da literatura brasileira, vão estar no box de informações. Libertinagem e Estrela da Manhã, do autor Manuel Bandeira, são dois livros distintos, mas publicados juntos, e os dois são livros de poesias. É um livro bem curtinho, muito rápido de ler, você precisa, sei lá, de meia hora para ler o livro inteiro, e mesmo sendo dois livros, eles têm características bem distintas, apesar de suas similaridades, e eu vou falar sobre os dois separadamente. Começando com Libertinagem, ele é considerado como o epicentro da obra artística e biográfica do autor, trazendo suas principais características, seu maior sentido de autodescrição, por assim dizer. Alguns fatos importantes de serem mencionados, que caracterizam muito do que foi a obra, do que foi e do que é a obra do Manuel Bandeira, é conhecermos alguns pontos da sua vida. Primeiro, que ele faz parte do movimento modernista no Brasil, e que sua vida foi marcada por coisas muito difíceis, como uma tuberculose mal curada e pela perda dos pais e de seus irmãos. Atos que fizeram com que o autor tivesse um desejo ainda mais presente de viver a vida e de aproveitar a mesma. Algo que a gente percebe claramente nos seus poemas é que o personagem principal, o eu lírico do poema, muitas vezes se confunde com o próprio autor. Tanto que muitas das vezes eu, por exemplo, não consigo distinguir um do outro. É como se os dois fossem o mesmo personagem. Personagem esse de uma vida real, né? Porque é da vida do autor que estamos falando. A primeira parte desse livro, Libertinagem, é composta por 38 poemas. Entre eles, dois em francês, que eu não entendo uma palavra, eu só sei merci. Nesses poemas a gente encontra os mais variados temas. Alusões a muitas particularidades brasileiras, a infância, a casos amorosos, ao sentido da vida, tanto o pessimismo quanto você aproveitar a vida. E particularmente uma coisa que me agrada muito é a ironia, sabe? Você saber rir das suas próprias desgraças. Algo que o autor consegue fazer muito bem. Em Libertinagem é possível encontrar vários poemas interessantes, muitos dos quais eu acho que muita gente estudou na escola, assim como eu. Por exemplo, o Pneumotórax. E apesar do livro ser bem fininho, eu fiz diversas marcações, porque é muito, muito, muito interessante. E tem coisas muito bonitas, assim, que te tocam mesmo. E coisas que te deixam mais leve. Porque tem um tom, assim, irônico, mas ao mesmo tempo um tom de divertimento. É uma coisa bem interessante que o autor consegue fazer. É como se você estivesse em uma viagem ao ler esse livro. É extremamente agradável. Na primeira parte do livro, Libertinagem, eu destaco três poemas, que foram os meus favoritos. Um deles é Poética, que nessa minha edição está na página 17. Na primeira estrofe ele fala Estou farto do lirismo, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com o livro de ponto expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. E assim vai. Estou farto, abaixo os puritanos. Outro poema a se destacar, na minha opinião, é Vão-me Embora para Passar, Gaga, que eu acredito que a maioria das pessoas conheça. Todo mundo frequentou a escola, pelo menos. Principalmente nas aulas de literatura, das quais eu gostava muito. Então, é bem interessante. E o último, que coincidentemente também é um poema que encerra a primeira parte do livro, que se chama O Último Poema. Essa minha edição está na página 57. O Último Poema. Assim eu quereria o meu último poema, que fosse terno dizendo as coisas mais simples e menos intencionais, que fosse ardente como um soluço sem lágrimas, que tivesse a beleza das flores quase sem perfume, a pureza da chama em que se consome os diamantes mais límpidos, a paixão dos suicidas que se matam sem explicação. Como bonito é isso? É lindo, lindo, lindo. Esse último poema dá uma ideia do que é a Libertinagem, que é um livro muito bonito, que tem um ritmo próprio, tem uma sonoridade característica e familiar. Transforma a leitura no muito mais do que uma leitura. É como se você estivesse ouvindo uma canção. É muito bonito. Mas mesmo assim, eu particularmente gostei mais da segunda parte, que é o Estrela da Manhã. O Estrela da Manhã é mais curto que Libertinagem, ele é formado por 28 poemas. Dessa vez temos um poema em francês. Diferente de Libertinagem, Estrela da Manhã tem um tom mais melancólico. O autor fala muito num tom de erotismo, de desilusão com a vida. Até uma certa melancolia que dá pra se sentir lendo o livro. Entre os poemas que estão nessa obra, eu acredito que o mais conhecido seja Trinte Ferros. Assim como eu, muita gente deve ter estudado na escola, mas principalmente quem assistiu a cultura nos anos 90, quem cresceu assistindo a TV Cultura, deve conhecer bem esse poema. Tipo de coisa que me fez sorrir de orelha a orelha, sabe? É muito bonito mesmo. Nessa última parte do livro, Estrela da Manhã, eu gostaria de destacar alguns poemas, que foram os que mais me tocaram. Entre eles, o que dá nome ao livro Estrela da Manhã. Muito bonito. Contrição. E o que eu vou ler pra vocês, que eu achei assim mais melancólico, que tem um tom bem de desilusão com a vida, que na verdade é o penúltimo poema da edição, que se chama Flores Murchas. E diz o seguinte. Pálidas crianças mal desabrochadas da manhã da vida, tristes asiladas que pendeis cansadas como flores murchas. Pálidas crianças que me recordais minhas esperanças. Pálidas meninas sem amor de mãe. Pálidas meninas uniformizadas. Quem vos arrancara dessas vestes tristes, onde a caridade vos amortalhou. Pálidas meninas sem olhar de pai. Ai quem vós dissera. Ai quem vós gritara. Anjos, debandai. Mas ninguém vos diz. Nem ninguém vos dá. Mais que o olhar de pena. Quando desfilais. As sussenas murchas. Processão de sombras. Ao cair da tarde. Vós me recordais. Ó meninas tristes. Minhas esperanças. Minhas esperanças. Meninas cansadas. Pálidas crianças. A quem ninguém diz. Anjos, debandai. É uma coisa assim que toca profundamente. Eu acredito que assim como eu. Vocês se sintam muito tocados pelo que Manuel Bandeiris viu. O livro, o livro Artinagem, Estrela da Manhã. Só me fez reforçar ainda mais o quanto eu gosto do autor. O quanto ele me faz bem. Mais um nome excelente do meu desafio. Sem livros essenciais da literatura. O que me fez querer mais ainda ler todos os outros livros. Porque a cada novo livro que eu leio. Mais feliz eu fico. Enfim, esse foi só um breve comentário sobre o livro. A gente poderia ficar horas e horas discutindo os mesmos. E tem muitos outros vídeos aqui no YouTube mesmo. Falando sobre esse livro. Os dois livros, né? De pessoas que tem muito mais conhecimento do que eu. Quem sou eu? Apenas uma leiga. E gosta de livros. Enfim, mesmo assim. Eu espero que você tenha gostado. Ou se interessado pra ler. Vale muito a pena. Hoje a gente falou sobre Libertinagem e Estrela da Manhã. Do querido Manuel Bandeira. Espero que você tenha gostado. E a gente se vê pra aí. Tchau. Tchau.